E aí galera, estamos de volta aqui Finalmente podemos continuar Então galera, agora vamos para a missão É, temos que salvar uns doidinhos lá Tá, 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 eu sei como serve isso Deixa eu ver, aqui Temos que usar essa arma Beleza, nessa parte temos que ir De boa Temos que ir No modo slums Porque senão os doidinhos vão avisar Por general, sei lá Se é general ou doido Tentem se matar os caras de headshot Então temos que ir Com cautela aqui Porque senão vai dar merda Olha um doidinho Aí temos que salvar esses doidinhos Obrigado Pelo menos já achamos um Temos que tomar cuidado Senão Podem avisar Para o chefe deles E o chefe deles pode Ali a chamas Essa droga Tá vendo? Essas missões Essas são chatas Pra caralho Pronto Vocês matem os dois Logo Salvem um deles Os dois Logo Também Senão vai dar merda Pronto Depois que vocês salvarem Aí vai ficar Faltando alguns Aí Essa é a parte Chata Pra caralho Você tem que ficar Procurando os caras Mas Vamos lá Acho que agora Não tem muito problema Se os caras Lhe verem Mas Só pra garantir Que Não vai dar merda Em nada Mesmo Vamos 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 É de boa Aqui Não sei Aqui Eu achei o primeiro Doido Parece Ah Tem mais um Aqui dentro Ainda bem Eu fui pro lado Errado Essa droga Agora falta um Tá Já fazendo Uma Cumba Ali E o outro Ficar dentro De outra Casinha Dessa Dessa Vamos entrar aqui que eu não sei Eu não tenho o doido Essas partes de procurar é foda velho Sniper burro Não me viu É pra foder com tudo Não tem no mapa Então Lascou geral E a linha fica bugando Ali dentro Peste o cara me matou Como Peste jogo ladrão Essa porra Vumata todo mundo aqui agora Vamos 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 lá Vamos lá O que é isso? É um lugarzinho desse Aqui tem o cara Achei Ótimo Ótimo Perfeito essa porra Você pensa que não pode ficar pior Aí do nada aparece esses doidos com Aqui Doido que era louco meu Fazer Preparar fumando um amor Puxando O cara deve estar todo doidão ali agora Agora tem um que fica dentro da casa Isso é um cu velho É um cu Achei esses doidos Doido da casa É um cu demais É um cu Achei É Até que foi Rápido essa Agora temos que voltar Lá Pra baixo Sim Eu sei o que tem que fazer agora Tem que achar agora o O carro Essa é a parte difícil Deixa eu ver se tem como ver no mapa Calma aí galera Que eu tô olhando aqui Não Deixa eu ver Eu acho que é dessa direção É exatamente Fica um pouquinho mais pra cá Assim Achei Então galera Vocês Peguem o caminhão aqui Vocês vão aparecer onde tá A doutora Vocês vão aparecer O cara O cara Galera é isso E até o próximo vídeo Falou